Muito bem meus amigos instaladores de película de controle solar estou aqui com um vídeo mais técnico do canal até hoje não sei se vai ficar bom, como que vai ficar mas no decorrer do tempo eu vou criando mais facilidade de gravar esse tipo de vídeo técnico pode ser que fique melhor para vocês utilizarem para vocês na loja de vocês, tá bom? eu vou fazer o mais simples possível, o mais dentro do possível para mim para não criar nenhuma expectativa eu vou ler um texto que o Abraão deixou para mim nos grupos aqui do WhatsApp pode ser que com a minha explicação aqui vocês podem usar esse áudio para ouvir depois para criarem fórmulas de estar passando para os seus clientes vamos lá para a primeira parte antes que acabar essa bateria vamos lá rapidinho Ultravioleta é semelhante à luz visível em todos os aspectos físicos exceto que ele não nos permite ver as coisas a luz que nos permite ver as coisas é referido como luz visível e é composto pelas cores que vemos no arco-íris a região ultravioleta começa logo após o fim violeta do arco-íris em termos científicos a radiação UV é a radiação eletrodomagnética como a luz visível os sinais de radar e sinais de transmissão de rádio por exemplo a radiação eletromagnética é transmitida sob a forma de ondas as ondas podem ser descritas pelo seu comprimento de onda ou frequência comprimento de onda é o comprimento de onda de um ciclo completo para a radiação na região UV do espectro os comprimentos de ondas são medidos em nanômetros nanômetros guardem essa palavra onde um nanômetro é igual a um milonésimo de milímetro diferente de comprimentos de onda de radiação eletromagnética podem causar diferentes podem causar diferentes tipos de efeitos sobre as pessoas por exemplo os raios gama são usados na terapia do câncer para matar as células cancerosas e a luz infravermelha pode ser usada para mantê-los aquecido por exemplo a pessoa aquecida a radiação UV tem comprimento de onda mais curto em comparação à luz visível mas tem comprimentos de onda mais longos em comparação ao raio-x quais são algumas das fontes de radiação ultravioleta vamos para o próximo texto aqui a luz solar é a maior fonte de luz de radiação UV fonte de luz de ultravioleta pode incluir vários tipos de lâmpadas UV soldagem, arco e a lâmpada de vapor de mercúrio a radiação UV é amplamente utilizado em processos industriais e em consultórios médicos e dentários para uma variedade de fins por matar as bactérias ele é um raio muito forte e mata tudo criando efeitos fluorescentes tinta e resina de cura fototerápica e bronzeamento comprimentos de onda UV e intensidade diferentes são usados para diferentes fins vamos para o próximo texto já tem 4 minutos efeitos sobre a pele vamos para o efeito sobre a pele a exposição excessiva à radiação ultravioleta está associada com diferentes tipos de cancro de pele queimaduras solares envelhecimento acelerado da pele bem como catarata e outras doenças oculares tudo bem? a gravidade do efeito de depende do comprimento da onda a intensidade da duração da exposição a radiação UV de ondas curtas representada pela sigla UVC de 100 a 280 nanômetros apresente o risco apresenta o risco máximo o sol emite raio UVC guarde bem essa sigla mas ele é absorvido na camada de ozônio da atmosfera antes de atingir a terra galera então não chega para nós aqui senão mata todo mundo portanto o UVC do sol não afeta as pessoas algumas fontes de UV artificiais também imitem o UVC no entanto os regulamentos relativos a essas fontes de restringir a intensidade da radiação UVC ao nível mínimo e pode ter requisitos para instalar guardar especiais guardas especiais guardas especiais ou escudos em travamentos para evitar a exposição ao UV a onda média na sigla UVB de 280 a 320 nanômetros causa queimaduras da pele de pele erintema que é vermelhidão da pele escurecimento da pele exposições prolongadas aumentam o risco de câncer de pele devido ao seu baixo comprimento de onda os raios UVB penetram nas camadas mais superficiais da pele danificando o ADN elevando-a elevando-a a bronzear-se como tentativa de proteção forma-se forma-se um pigmento castanho que é a melanina que ajuda a proteger a pele né galera produzindo pelo melanócitos células pigmentares localizados na zona de junção entre a epiderme e a derme se a dose de radiação UVB for demasiado forte a pele sofre uma queimadura solar e fica inflamada tornando-se vermelha como sinal de alarme emitido pelas células da pele olha a gravidade disso galera 7 minutos com 10 eu paro e faço um outro vídeo a radiação UVA que é a sigla de 320 nanômetros a 400 nanômetros é responsável por até 95% da radiação UV que atinge a superfície da terra apesar da UVA é menos intensa do que a UVB que é mais prevalente e pode penetrar mais profundamente na camada da pele afetando tecido conjuntivo e vasos sanguíneos o que resulta nos envelhecimentos precoces surgimentos de cataratas e câncer de pele tipo melanoma 8 minutos raios ultravioletas tem ação raios ultravioleta A tem ação direta indireta sobre o DNA aponta estudo da sigla ICB Instituto de Ciência Biomédica da USP os raios ultravioletas A com a sigla UVA podem produzir lesões em moléculas de DNA tanto por ação direta quanto por intermédio de outras substâncias originadas nas células a partir da exposição a essa radiação Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Ciências Biomédicas na sigla ICB da USP buscou esclarecer os mecanismos pelos quais os raios UVA danificam o material genético das células cutâneas A UVA embora seja a radiação que chega em maior abundância na superfície terrestre é a menos compreendida e a mais polêmica entre as UVs Comenta Teite Iagura autor do trabalho que recebeu a orientação do professor Carlos Frederico Martins Menck As lesões diretas isso é aquelas que geradas a partir da absorção imediata dos raios UVA e pelo DNA a eles expostos dão ser principalmente como formação de substâncias denominadas dimerons deprimidina ciclobutano Galera vou parando por aqui que é a sigla CPD e vamos para um próximo vídeo para não ficar tão grande para essas explicações maravilhosas que vocês podem usar até aqui eu vou resumir rapidinho está mostrando todo o segmento do UV dos raios UVs a família inteira como que funciona abraço até a próxima aí